Todo mundo que assiste Dark sabe que a Marta acabou levando uma proporção muito grande no papel dela na série. Da primeira até a terceira temporada, ela teve um destaque muito grande ao longo dos episódios. E ela, obviamente, não só na série, como no mundo inteiro, ela conseguiu conquistar uma legião de fãs. Muita gente curte muito ela. Então, pelo jeito, várias pessoas procuraram saber sobre ela, mas encontraram poucas informações. Vem amigos do Café com Pug... Não, peraí, não é amigos do Café com Pug mais, e sim astronauta nerd. Mas não é sobre isso que eu vim falar. O que eu vim falar hoje é que nós vamos continuar sim com aquela série de vídeos que eu estava fazendo dos atores da série Dark. Então já temos aqui no canal o vídeo do Louis Hoffman, que é o Jonas. Temos também do Magnus. Então é óbvio que nesse canal eu vou ter que falar sim da Lisa Vicari, a Marta de Dark. Mas eu tenho uma notícia boa pra te dar, porque eu encontrei algumas informações que talvez você não saiba. E aí eu vou trazer nesse vídeo aqui hoje. Antes da gente começar, eu vou pedir pra você curtir o vídeo, compartilha e aquele pedido básico que é se inscreva no canal, né? Mas vamos parar de enrolação, bora pro vídeo. Lisa Vicari, que é a Marta Nielsen de Dark. Ela nasceu em Munique, dia 11 de fevereiro de 1997. Ela é do signo de Aquário e tem 23 anos. Ela tem 1,73m. A vida artística dela começou não muito diferente dos atores que eu falei aí nos outros vídeos. Do Louis Hoffman e do Maurice Young. Eles começaram bem novinhos aí, da infância pra adolescência, fazendo pequenas pontas, participações em filmes, em séries, lá na Alemanha. Bom, ela não foi diferente. Nos 10 anos de idade, ela decidiu fazer um curso de teatro. No meio desse curso de teatro, ela encontrou aí uma oportunidade de se inscrever pra fazer um teste pra uma série de TV. E aí ela conseguiu, sim. Tem tanta gente que procura e não consegue, né? Mas ela, de cara lá, pelo talento dela, ela conseguiu. A aparição dela foi no curta-metragem Tunnel Blake. Lembrando que é o terceiro vídeo que eu tento falar em alemão e eu não consigo. Mas eu vou botar o nome aqui do curta-metragem, tá bom? Agora, já em 2010, ela atuou no filme infantil chamado Honey e Nanny. É um filme infantil que ficou muito conhecido lá na Alemanha. E ela conquistou um papel muito importante, com um grande destaque. Em 2011, ela já conseguiu um outro papel aí, de um filme mais pós-apocalíptico, chamado Hell. Que rendeu o prêmio New Faces Awards, de melhor jovem talento. E aí lá em 2017, ela já conseguiu um outro papel, porque pelo jeito ela não parou. Ela conseguiu num filme chamado Luna, que ela era filha de um agente secreto. É um filme de suspense, com um pouco de ação. Se você tiver curiosidade, você procura lá. O filme se chama Luna. Já em 2017, Vicari interpreta a Martha Nielsen. Ela ganhou aí o espaço, finalmente, na Netflix. Era uma série inicialmente, né? Como todo mundo sabe, ela era pra ser lá da Netflix da Alemanha. Mas tomou uma proporção muito grande. Foi um sucesso absurdo que foi pro mundo inteiro. E na série, ela é um interesse amoroso pelo protagonista, que é o Jonas. E ela também é a irmã do desaparecido Mikkel na série da ficção. E aí, sobre Dak, eu nem preciso falar muito, né? Que ela acabou ganhando um papel muito grande, com destaque grande. E ficou super famosa aí, mundialmente também. Uma situação engraçada é que, numa entrevista, a Lisa Vicari disse que nem ela estava entendendo direito a série Dak. Quando ela recebia os papéis, ela lia e, às vezes, ela ficava meio perdida e não entendia muito bem o que significava, o que ia acontecer ali. Eu também acho complicado quando você recebe um texto e você não faz ideia da história como um todo em si. Se pra gente, assistindo a série, foi um pouco complicado compreender, imagine você recebendo apenas o seu papel, apenas as suas falas, da sua cena, sem ter a mínima ideia do que é que está acontecendo. Foi o que aconteceu com ela. Yeah, of course. So, we read the scripts and we were, I mean, of course, we were sometimes a bit confused. But, I mean, we were able to read scenes again, and, or to go back a few pages and, like, kind of connect the dots. And we had the showrunners, like, we could phone them and we can call them and be like, okay, I'm sorry, I don't get this part. But, in general, we just had to focus on our own parts in the series. And, because their storyline is complicated enough. Daí, no final da série, ela acabou assistindo tudo e aí ela conseguiu ter uma compreensão e na cabeça dela tudo foi muito diferente. Ainda falando sobre o set de gravação de Dark, ela e outros atores também receberam aí um presente pra levar pra casa depois que a série acabou, uma coisa de lembrança. E ela levou, não só ela, como o Jonas, o casaco amarelo. Então, eles ganharam o casaco amarelo emoldurado pra levar pra casa. Nossa, até eu ia querer um negócio desse. Ela e os outros também tinham uma coisa com a série, com o roteiro, que, como eu disse, eles estavam sem entender, mais ou menos, assim, o paradeiro da história, que fim ia levar. Então, eles disseram numa entrevista que, pra eles, até os fãs sabiam muito mais do que eles mesmos. Então, eles recebiam várias mensagens, eles viam tweets, eles viam várias informações, mas eles sabiam menos do que a gente. Tem noção disso? Uma outra curiosidade aí, é que, de acordo com fontes aí que eu pesquisei, Lisa Vicari, ela estuda ciências da mídia. Já nesse ano, ela já fez um outro filme, chamado Easy e Ozzy, que é uma comédia romântica. O nome dela é Easy, no filme. Ela é filha de um bilionário, né? E é um dos primeiros filmes aí, alemães, vindos da Netflix. 2020 já tá assim, né? Saiu esse filme dela, chegou o final de Dark, mas ela já tem algo preparado para 2021, mais ou menos no mês de Março. O filme se chama Honey's, e aí eu não sei ainda se tá pra Netflix, ou vai ser pro cinema, enfim. No meio dessas gravações todas aí, com tão pouco tempo na cinematografia, digamos assim, né? Porque ela tem 23 anos, começou lá com 10. Então, são 13 anos perto, se você for parar pra pensar, é pouco tempo nesse meio, né? Porque você faz mais ou menos 2, 3 anos um projeto só. Mas no meio dessa produção toda, ela já tem arrecadado aí cerca de 1 milhão de dólares. E isso é muito dinheiro pra pouco tempo, pelo menos eu acho. Como eu disse, ela tem aí 13 anos de carreira, e nesses 13 anos ela já tem 11 filmes e 5 séries. Então, é muita coisa assim. Eu fico pensando nos personagens, no estudo do texto, é muita coisa. 6 filmes, 5 séries, é um bom número aí. Já é uma carreira recheada, assim como os outros dois atores que eu falei aqui. Bem, foi isso. Essa foi a história, assim, uma mini biografia da Lisa. Eu não encontrei tantas coisas, tantas informações, assim, como eu encontrei do Lewis Hoffman. Então, se você curte aí a série, já vou falar de novo, procura lá que você vai encontrar. Tem mais dois vídeos dos personagens. Eu espero que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo e comenta aqui embaixo qual outro personagem que você quer que eu fale aqui de alguma série. De Dark não, porque eu já terminei, encerrei o vídeo aqui com esses três personagens, tá bom? Mas temos outras séries aí, temos alguns atores pra falar nos próximos vídeos, que eu não vou dizer quais são. Mas se você tem interesse de saber algum que tá em hype aí, que ninguém sabe, é só você comentar aqui embaixo. Beleza? Bom, vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti